Para que eu possa contemplar Vendo a linha do horizonte Seu sorriso, seu olhar E simplesmente amar Para que eu possa contemplar Vendo a linha do horizonte Seu sorriso, seu olhar E simplesmente amar Vendo só pra este balão Além do fim do amendo Carregar no sexto as emoções E os meus sentimentos Que a nossa mente possa se iluminar Sobre os raios do sol Sobre a luz do luar E a nossa mente possa se iluminar Sobre os raios do sol Sobre a luz do luar Para que eu possa contemplar Vendo a linha do horizonte Seu sorriso, seu olhar E simplesmente amar Para que eu possa contemplar Vendo a linha do horizonte Seu sorriso, seu olhar E simplesmente amar Então, esses últimos meses Quando a gente tomou a decisão De celebrar o nosso casamento Que é o que a gente Já há muito tempo Gostaria de fazer Mas dessa vez A gente sentiu Assim, vamos fazer Tudo fluiu Tudo aconteceu